Pisa a moreninha no caroço de malmora Você toma, bote os outros, mas o meu você não toma Se tomar eu vou buscar Pisa a moreninha no caroço de malmora Olá, criançada! Vocês estão bem? Sim! Vocês estão bem? Sim! Que bom, porque eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês O que é? Esta é a máquina da sociedade Oh! E vocês sabem o que ela faz? Não! Vocês sabem o que ela faz? Não! Pois é, vou cuidar Basta entrar, sentar e dizer o que vocês querem ser quando crescerem Pisa a moreninha no caroço de malmora Pisa a moreninha no caroço de malmora Pisa a moreninha no caroço de malmora Doida! Tchau, bebê! Tchau! O que foi? Eu quero ser... Presidente do Brasil Menino de rua Gente, é minha feita! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! E eu quero ser você! Prostituta Eu quero ser com a minha mãe Mãe aos 14 anos Eu quero ser jornalista Carrozeiro Quero ser ativo pra cá Vixadora Eu quero ser bailarista Ladra Nossa Mãe Obro A É, 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 é É, 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 é Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal A vida não para Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal O mundo vai gerando cada vez mais pelo amor A gente espera o mundo Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal Eu me recuso, faço hora, vou levar o sal